Aí governo me faz o favor, será que sintomas vou ter que inventar? Meu peito explodindo, cabeça doendo, meus olhos parecem que estão a queimar Agora aí eu vou ter que esperar mais uns 10 dias pra me avaliar Apareço um detento aqui dentro do quarto, perto da minha família Não posso ficar com essa demora, você sou mais um De uma morte pro Jornal Mostar E o número de óbitos vira aumentar Não saio do quarto, parece um presídio pra onde esse isolamento vai me levar Não posso comer mais com a minha família, porque a mascara eu não posso tirar Minha cabeça dói, costelas doendo, meu peito parece que vai explodir Me diz pelo que eu vou ter que passar, já que a doutora falou que é Covid Fora do trabalho, fora dos meus treinos, só dentro do quarto que vai ser de mim Aí o sistema pra mim, vocês têm a culpa Por essa doença ainda persistir Muitos vão achar que é uma brincadeira Mas quem tá passando por isso sabe Só de falar com vocês um pouquinho, meu pulmão já fica sem ar Aí sistema, agilizem esses exames logo A gente não vai aguentar muito tempo assim não Não é brincadeira isso aqui É um grito de socorro através da música 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 Música